Fala galera, é o seguinte, ganhei hoje uma skin absurda do Clash Royale, mano Quer saber como você também pode conseguir, como você pode ganhar essa skin? Se liga só porque eu tô ao vivo nesse momento lá no Facebook fazendo uma zoeira E quem sabe aí vocês podem ganhar também, beleza? Então se liga só como é aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês galera O seguinte, já estamos aqui no Clash Royale e hoje nós vamos fazer uma zoeira Eu fiquei algum tempo aí pra poder pegar aquela skin do tubarão, da torre do tubarão E ela, a gente só consegue pegar ela a partir do momento que a gente consegue juntar e chegar ao nível 30 do Passe Royale Como já está na hora de pegar, vamos juntos em vídeo pegar a nova skin E vamos ver o que a gente conseguiu liberar aí do Passe Royale Vamos ver então agora juntos aqui no Clash Royale Pra quem não sabe eu estou em live, por isso que tá tudo assim esse estilo de vídeo Aqui em cima as pessoas que vão curtindo a página do Facebook vão aparecendo aqui em cima Se você não curte ainda a página, o link tá aqui embaixo na descrição Você além de ver as lives, ganhar Passe Royale Porque nesse momento eu tô sorteando um Passe Royale no Facebook Isso mesmo, tô sorteando lá um Passe Royale Então vai pra live, clica aí embaixo e ainda você pode aparecer nos vídeos, mano É isso mesmo, aqui embaixo você vê as estrelas da live Quem manda estrelinhas pra mim, quem compartilha a live também aparece aqui E aqui embaixo quem manda mensagem aparece no chat, beleza? Então bora lá, vamos agora resgatar a nossa nova skin E também dar uma zoada e ver como ela fica Vamos lá então, Passe Royale Vamos ver quantos níveis a gente desbloqueia, novo patamar Chegamos a todos, todos, todos os níveis Liberamos, fechamos o Passe Royale, molecada Bom, vamos primeiro resgatar aqui o nosso visual de torre Resgatando o visual de torre, molecotes Estou agora com o meu tubarão, mano Pegamos o tubarão, visual de torre Vamos resgatar aqui mais alguns baús E vamos ver o que é pegar, hein? Baú de ouro aqui, gemitas Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa que a gente precisa A jaula eu preciso, vamos tentar trocar aqui Esse daqui, tem príncipe, tem barril de goblins Deixa eu ver, relâmpago Lançador, beleza, não Tudo eu já tenho aí pra ir Uma quantidade boa pra ir pro máximo Clone, tentar mais uma vez a última Não deu, não tem problema Essas cartas são as que a gente ganhou Bom, vamos resgatar agora mais 5 mil de ouro Isso é muito bom, dá muito ouro, dá muita carta É muito bacana Vamos abrir aqui mais um baú aqui Vamos ver se a gente consegue alguma carta que a gente tá precisando Vamos tentar trocar primeiro o espelho Pegamos ali, tem príncipe Fúria Vamos mais uma, vamos mais uma Clone Deixa eu ver Tomara que a gente pegue aí as novas cartas Aí, boa Essa é uma carta que eu preciso Vamos tentar trocar agora a carta rara, mano Vamos lá, então Mais uma troca aqui Tentando terremoto, boa Boa, terremoto Conseguimos aí duas cartas que eu queria Agora vamos resgatar essa daqui que vem com cartas épicas Mano, aí sim, hein Bom Tentar trocar aqui Eu já tenho esse aqui, né? Então, vamos tentar trocar esse daqui Beleza Lançador Só me falta ouro, cara Se eu tivesse ouro Eu ia upar muita carta, mano Muita carta de verdade Já tenho também Pegu nível máximo Beleza Acho que não vai vir as cartas que eu preciso Não tem problema, tá tranquilo Vamos tentar resgatar mais um baúzão aqui também Ah, e agora saiu uma carta que eu preciso ali, hein Aqui é cartas épicas Somente Vamos de Valkyrie Tentar chegar aqui em uma carta que eu preciso Vamos ver Podia ser terremoto, né? Eu preciso terremoto Vamos lá Terremoto Vamos, terremoto Vamos aparecer aí, terremoto Ah, não foi Não foi dessa vez Vamos lá resgatar uma ficha lendária agora Ó, bem-vindo o Cristian Felipe, hein? Muito obrigado Vamos lá A carta... A carta não A ficha lendária agora resgatamos Vamos resgatar aqui mais um baúzão agora Baúzão aqui pra gente Pra ver se a gente consegue pegar cartas Que eu preciso mais uma vez a jaula Muito bom Vamos tentar trocar aqui Carta épica Vamos ver se a gente consegue Aí, aí, boa Essa eu não tenho nível máximo, então Dá até pra pular já aqui tranquilão E vamos agora resgatar mais 10 mil de ouro Ó, muito ouro pra gente também Eu vou fazer um vídeo sobre os benefícios E todos os detalhes do passe royale Pra vocês poderem saber se vale a pena comprar ou não Pro no próximo temporada No próximo season Vocês poderem comprar ou não Faltam 13 dias e 13 horas pra você poder comprar Beleza? Vamos lá Resgatar aqui mais um Mais um baúzão Opa, já veio Nossa, veio cartas que eu preciso Vamos aqui Vamos tentar fazer isso aqui, ó Caraca, que bom, mano Que bom Veio bastante carta ali, hein Bastante carta que eu preciso Show de bola Gostei Mano, eu vou deixar isso aqui Porque eu acho que nem tenho mais o que pegar Tá ótimo Tá ótimo E agora eu tenho dois baús aí Dois baús lendários Dois baús lendários Que eu vou deixar aí Pra abrir junto com esses aqui, ó Porque eu ganhei um baú lendário Um baú mágico Tem mais um baú mágico ali em cima Mais um baú mágico aqui também Nos... Nas recompensas Tem mais um baú lendário aqui Então imagina como vai ser o vídeo Abrindo todos esses baús O que eu quero agora É mudar Meu visual de torre Eu quero botar meu visual de torre Pra torre do... Do tubarão E jogar com ela Pra ver como vai ficar Então Nós vamos jogar agora E vamos ver como vai ficar juntos Então Bora lá Partiu, mano Então Estamos aqui com Dani de Silva Vamos que vamos Vamos ver como vai ser A ideia aqui, hein Já estou testando A minha nova skin Olha que skin linda Dessa... Dessa... Do tubarão aí Dessa season Da inundação Olha que linda que tá Meu amigo Esse deck é chato Esse deck é chato Vamos lá Vamos tentar ir pro outro lado ali Pra enfraquecer um pouquinho Agora ele gastou Mas A gente vai ter um probleminha Lá do outro lado também Vamos ter que se virar ali, hein Vamos lá Vamos conseguir dar bastante dano? Vamos Mas Temos ali um Um esqueletão chegando Não é muito agradável Vamos tentar travar ele aqui, ó Beleza Travamos eles Travamos ele Conseguimos subir ali Gastou um tronquinho Já tem ali o Ibi Dragão Com o... Beleza ali Show de bola Estamos dando dano ali também Lá do outro lado também Vamos colocar aqui nosso Meu mega servo aqui Pra poder Segurar o avanço Desses servinhos, né Vamos ver se a gente consegue Conseguimos Tá bom Tá bom Tá bom Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, hein Vamos ver lá O esqueletão dele Aonde vem Já veio ali do outro lado, né Já veio do outro lado ali Vamos colocar nosso golem aqui E vamos tentar ver se a gente consegue pegar de novo ali na... No despreparo ali em algum momento Com o nosso lenhador Vamos lá Vamos aguardar aqui pra ver Já botei ali minha... Hum, ele tem gigante também Ele tem gigante também, hein Ele tem gigante também, hein Vou botar agora o lenhador do outro lado Vamos ver se a gente consegue pegar aquela torre Seria importantíssimo pra mim pegar aquela torre Vamos ver se a gente consegue Ele puxou Ele foi ligeiro Ele foi ligeiro Ele foi ligeiro Mas tá bom Vou colocar aqui meus guardas aqui na frente Opa Nem pegou na nossa queridíssima Vai dar bom Vai dar bom Vai ajudar ali Vamos conseguir Provavelmente Deixa eu... Ai, ai, ai Boa, boa, boa Acabamos ali com o mega servo Tá bom Por enquanto tá bom Tá ok Tá bom, beleza Vamos lá Vamos lá que a gente tenta conseguir O que a gente precisa Vamos ver se a gente consegue Se vai precisar de alguma coisa Vamos colocar aqui nosso golemzão do outro lado Se der Opa Golem do outro lado Porque o esqueletão já caiu, hein O esqueletão já caiu, hein Vamos ficar de olho Agora tem bruxa ali Vamos ficar de olho aqui, ó Vamos ficar de olho aqui Porque pode aparecer alguma coisa A gente bota aqui Nossa, mano do céu Meu amigo Ele conseguiu colocar ali Bom, agora é só defender aqui, né Agora é só defender aqui Porque o golem faz o que precisa ali E a gente consegue a primeira vitória ali Opa, opa Vamos colocar nosso bebê dragão aqui 20 segundos pro final O bebê dragão ali Vai conseguir resolver Vamos botar nosso golem ali na frente Vai que a gente consegue fazer um clone doido Adoro clonar tudo Pra ver o estrago que faz Agora pode ser que a gente consiga No momento final ali da partida Levar até por conta de um clone Mas acho que não vai dar tempo Acho que não vai dar tempo Mas tá valendo Já conseguimos Tem clone ali na frente Mas não deu tempo Conseguimos a vitória Deu GG, rapaziada Muito bom, mano Muito bom mesmo Bora mais uma Então, já vamos É isso Já estamos aqui com mais um vídeo Papo Som Troia Papo Som Troia Acho que é isso Vai saber Eu tô com a minha skin aqui do tubarão Bora lá Vamos fazer essa zoeira Que o negócio tá doido Vamos ver como que vai ser O que ele tem ali, hein Eu não sei Eu saí com uma mão meio complicada Mas vamos tentar arriscar Vamos ver qual vai ser a ideia Se ele vai preferir Ele ir Hum, tá Tem dragão infernal Tem dragão infernal Será que eu dou aquele dragão infernal Com Com meca valeiro Não Com golem Com golem Olha isso, meus amigos Olha isso, meus amigos Já foi ali Pra cima Vamos tentar acabar com ele Logo aqui, ó Pra tentar ver se a gente consegue aproveitar E fazer um contra-ataque Atrás do golem, né Mas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Botei aqui, meu amigo Beleza Acabou ali com as tropas Vamos, acaba logo, acaba logo Ai, boa Ah, filha da mãe Filha da mãe Vamos lá, vamos lá Bota a lenhadora ali Ele botou tronco Ligeiro, ligeiro, ligeiro Passa na frente, passa na frente Boa Passou na frente Boa, mulique Agora sim eu gostei da ideia Olha que top o que tá rolando, hein É muito dano ali pra cima Que isso Foi bom Foi muito bom Foi muito bom Gostei, ó Show Vamos lá, vamos deitar do outro lado Agora Ah não, ainda não Ainda não, ainda não Ainda não dá pra levar do outro lado Tem que tentar aqui ainda Vamos lá então Vamos lá então Coloquei meu glone aqui de novo E vamos de novo Vamos de novo Vamos lá Vamos ver o que ele vai fazer Tá ali Aguardando Será que ele Será que Ah, eu ia falar Será que ele desistiu? Não Pelo jeito ele não desistiu Pelo jeito ele não desistiu Ele tá só preocupado E vai tentar fazer uma outra defesa Jogou flashes ali Meio que pra rodar o deck Conseguir chegar no dragão infernal Vamos chegando no dragão infernal Tentar ajudar ali Defesa, defesa, defesa Vamos, vamos, vamos Botamos ali O nosso bebê dragão batendo Beleza Vamos, vamos Mais um pouquinho Preciso de mais um pouco de dano Pra poder puxar pra outra torre E aí Aê Agora sim Agora caiu Não, não caiu ainda não Conseguiu segurar Beleza De novo Eu vou ignorar Eu vou ignorar Vamos botar aqui pro outro lado Agora já tenho Revistir vezes dois Boa Vamos defender aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Segurando tudo, hein Segurando tudo ali É o que importa Vamos que vamos Já botar tudo pra segurar ali Meu amigo Não pode perder essa torre não, mano Porque Perder torre de bobagem não, mano Agora No momento que a gente perceber Que tá complicado A gente aí sim Já pula pro outro lado, né Vamos lá Vamos agora sim Aproveitar o relâmpago Show de bola Levamos a primeira torre Logo direito já foi, né Agora vamos ter Que tentar ver Se a gente consegue ali Hum, ele gastou golem, hein Senão ele poderia puxar O meu golem pro outro lado, né Era a tentativa Que poderia ser feita ali Não foi o que ele fez Vamos ver Acho que vai dar tempo De levar essa partida Antes de Me clonar aqui, ó Que eu gosto de dar Aquele clonado em tudo Meus amigos Levamos a outra partida Top demais Muito bom Gostei Então É isso, rapaziada Jogamos aí duas vezes Com a nossa nova skin Abrimos vários, vários, vários baús E agora Vamos então Preparar um próximo vídeo Daqui a pouco pra vocês Onde eu abro Todos Todos os baús tops Do Clash Royale Aquele que vocês viram Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Tamo junto Não esquece, mano Link do Facebook Tá aqui na descrição É só ir pra lá Você vai participar das lives Concorrer a Gift Cards A Passe Royale E também aparecer nos vídeos Tamo junto, galera É nóis Obrigado Falou Fui Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, sou boato Inscreva-se Inscreva-se E se inscreve 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 E se inscreve